Pessoal, quero fazer um vídeo rápido para falar com vocês sobre um tema que eu tenho visto muito assunto, muita conversa, muito vídeo e eu queria levar para um lado que eu não tenho visto ninguém comentar. Nós estamos com esses pais bloqueados para transferências há mais de um ano. A gente tem aí uma movimentação grande de políticos e de representantes de classe, de federações e confederações, de criadores de pássaros, criadores amadores, uma movimentação constante ao longo desse mais de um ano e agora a gente tem alguns políticos conseguindo fazer bastante barulho e agradeço a todos esses políticos, todos eles que estiverem agindo para ajudar a categoria, eu acredito que estão fazendo um trabalho heróico e mesmo que eles não saibam exatamente o que estão fazendo ou como é a categoria e ainda estão aprendendo o que a gente faz ou deixa de fazer, quando eles descobrirem que eles estão ajudando gente séria, gente que quer criar certo, gente que preserva as nossas espécies, preservando o patrimônio genético da ave fauna brasileira, eles vão ficar muito orgulhosos do que têm feito e agradeço em nome de todos os criadores, a vocês deputados, senadores, enfim, representantes das nossas federações, só que assim ó, a última conversa sobre liberação do Ibama para os cispais foi baseada no Serpro, o Serpro liberou o novo cispais já para o Ibama e o Ibama precisava testar, o Ibama falou que estava testando, que já já resolvia, que isso, que aquilo e nada, na última, no último vídeo, né, dos deputados que foram lá cobrar, a gente teve um prazo de 10 dias que está se esgotando, amanhã ou depois, hoje 28 de fevereiro de 2024, então esse prazo se esgota acho que amanhã, e também veio um papo de que o acesso ao novo cispais seria através do certificado digital A3, o certificado digital A3, ele é um e-CPF, né, para quem a empresa é e-CNPJ, mas tem os dois tipos, para o acesso ao cispais como são criadores amadores, ele é um e-CPF, que ele é atrelado a um token, a um leitor de certificado, tá, pode ser um negócio tipo um USB, que você vai precisar instalar um driver no seu computador ou nos computadores onde você usa, toda vez que for usar vai precisar disso, tá, é simples, não é complicado, mas tem algumas complicações para quem não entende, né, para quem não entende de tecnologia, para quem tem um computador muito velho, pode dar problema, para quem vai querer usar o cispais via celular, vai ter que ter adaptadores, não é um negócio simples, e também não é barato, custa de R$100 a R$150 por ano, né, procurando bem, você vai achar R$99, já tem parceiro nosso aí, que está estudando isso e conseguiu valor promocional aí para a galera, então assim, é um negócio que, vamos colocar que sejam R$100 por ano, o criador já paga a licença anual, o criador já paga todas as transferências quando ele pode fazer entre um estado e outro, o criador já paga a anuidade do clube, o criador já paga a anilha, o criador já paga quase tudo, e tem gente que além disso tudo, por estar há mais de um ano sem transferir, quer fazer certo, criou, reproduziu e está com a casa lotada, tendo que arcar com ração, com tudo mais, e a gente ainda tem a questão do torneio, que está se ventilando na criação de alguns protocolos que vão requerer um custo adicional também, muito está se falando sobre o tal do selo verde, então assim, para que serve um certificado digital A3? Um certificado digital A3 serve para você assinar digitalmente um contrato, para você acessar um sistema crítico, de missão crítica, ou para você autorizar movimentações financeiras. Pessoal, o CISPAIS é um negócio de criação amadora, o sistema de gestão de plantel, de criação amadora, não envolve, como o próprio Ibama gosta de falar, não é para envolver nada financeiro, o sistema não é um sistema crítico, e você não precisa disso, na realidade não precisa disso, isso é uma questão que talvez esteja sendo feita para colocar mais dificuldade ainda na vida do criador e empurrar mais ainda o criador para a ilegalidade. Outra questão, nós estamos num país em que, por mais que a modernidade tenha vindo, a gente tem gerações e muito, um percentual enorme da quantidade de criadores é de gerações mais antigas, de gente idosa, de gente que tem dificuldade com tecnologia. A gente está colocando mais um fator, e tem um fator custo, tem muito criador que esse custo vai fazer diferença. Por ano ele vai pagar mais R$100. Gente, R$100 é dinheiro. Para a gente, graças a Deus, para muita gente isso não vai fazer falta, mas para a maioria da população brasileira que cria, se esforça, isso é mais um custo. Isso é desnecessário, completamente desnecessário. Vamos fazer uma comparação? Declaração do Imposto de Renda, Declaração do Imposto de Renda é mais sério, mais importante, envolve dinheiro, certo? Não precisa ter. Você pode fazer a declaração via certificado de tal, mas você não precisa ter. Você pode ter o seu credencial .gov lá. Você tem o seu cadastro no .gov e você acessa. Por que que o CISPAIS, você não pode liberar só com isso? Então assim, se você concorda comigo que isso é um custo desnecessário, que isso é uma complexidade desnecessária, que isso é um problema. Outra coisa, sabe aquelas pessoas que têm dificuldade com tecnologia, de repente mais idosas ou então mais humildes que não têm um computador em casa, que usam o seu clube? Essas pessoas vão ter que se deslocar fisicamente ao clube para levar o certificado digital, porque você não pode deixar o seu certificado digital na mão de terceiros. Você vai ter que levar e acompanhar tudo o que está sendo feito. Aí você tem situações, eu morei no interior de São Paulo há muito tempo, eu conheço situações lá, muitos clubes têm a secretaria para prestar esse tipo de serviço. E eu presenciei situações em que a pessoa mora numa cidade a vários quilômetros de distância que não tem um clube, é filiado a um clube de uma outra cidade e faz tudo pelo telefone. Pede para a secretaria, a secretaria vai lá, entra, faz. E como a gente faz o nosso imposto de renda com os nossos contadores, né? Você já imaginou a pessoa ter que se deslocar da sua casa para levar o seu certificado digital para a pessoa poder fazer? Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai deixar o certificado lá na secretaria do clube. Aí daqui a pouco a gente está com fraudes que vão muito além disso, porque com o certificado digital, ela pode assumir digitalmente a identidade da pessoa donando o certificado, se ela tiver o token lá. E aí a gente está falando de problemas muito maiores. Não faz sentido nenhum. Se você concorda comigo, eu vou te pedir para você colocar no seu comentário aí, se você concorda, se você discorda. Respeito todas as opiniões. E se você concorda, por favor, faz chegar no seu deputado, naquele deputado que está defendendo a categoria, porque a gente precisa explicar essas situações. Talvez eles não conheçam essa realidade da grande maioria dos criadores. Por favor, vamos fazer isso chegar lá nos deputados que estão defendendo a nossa bandeira junto ao Ibama para que a gente tenha um lugar de fala na mesa, a gente questione isso e não aceite essa questão do certificado digital. Porque isso vai prejudicar muita gente. Talvez não afete em nada a sua vida. Você está bem resolvido de grana, conhece a tecnologia, já tem um certificado digital. Tem muita gente que já tem. mas para a grande maioria vai ser difícil. Há pouco tempo atrás a gente já sofreu com questões de browser. Quem não lembra? Determinado momento da nossa criação. Ah, eu não consigo emitir o meu boleto do Ibama. Não consigo emitir o boleto do Ibama. Ah, porque tem que ser Firefox. Muita gente não sabia nem o que era Firefox, o que era Mozilla. a pessoa usava lá o Internet Explorer. E aí já foi uma dificuldade para um monte de gente. Quanta gente no Brasil não ficou com a licença atrasada e teve enorme BO para resolver porque só funcionava a emissão do boleto no Mozilla Firefox. Então, vamos usar a cabeça. Não vamos ficar aceitando tudo. Eu sei que a expectativa e a ansiedade é grande para que a gente volte a ter transferência. mas como ainda não voltou e ainda o Ibama não se posicionou oficialmente, gostei muito do posicionamento da COBRAP, pessoal, não houve comunicado oficial do Ibama sobre essa questão do certificado digital. Foi uma fala de um dos deputados que está brigando pela causa. Ele ouviu isso de alguém do Ibama e está replicando. Então, se ainda não saiu nada num diário oficial, um comunicado oficial, ainda dá tempo de mudar essa ideia porque essa ideia não é boa para ninguém. Não é boa nem para o Ibama, nem para o passarinheiro, nem para o criador, nem para as entidades, nem para os clubes, nem para ninguém. Isso daí é uma furada. Furada. Tá bom? E se vocês quiserem, coloca no comentário aí. A gente marca um dia dessa semana para fazer uma live sobre isso. Quem tiver dúvida, eu posso tentar esclarecer. Se eu não souber, eu chamo quem pode e a gente participa de uma live. E eu queria, durante essa live, se vocês toparam, a gente fazer uma enquete, uma votação sobre o que você acha disso daí. E a gente pode falar sobre os outros assuntos também. Fica à vontade. Mas eu quero ouvir o comentário de vocês. Tá bom? Tamo junto. Desculpa aí a qualidade do vídeo. Estou fazendo, voltando para casa. Mas é importante a gente começar a refletir nisso. Se você concorda, faz esse vídeo chegar nos homens lá porque a gente tem que aproveitar o esforço deles para fazer a nossa voz ser ouvida. Tá bom, galera? Tamo junto. Tchau. Tchau.